Clube 17, fábrica de Madelot Manda um papo pra nós aí, que é o DJ Jeff, mano Vê se ele tem uma boa aí, põe uma boa pra me escutar aí, fazendo um favor aí É o Jeff, caralho, vai ter que aturar a concorrência Sai da frente Ela me escutando minha música, mexe com a minha mente Clima fica quente, na voz é o Jeff No beat é o Jeff, na track é o Jeff Então concorrente, vai ter que aturar Eu com a levada mais pra frente Nem tento entender, porque senão você se perde Direto do recanto, a cena tomei de assalto Recalcado, nem reage, foda-se se é estourado Eu tenho conteúdo, não, você só tem ouvinte Faz uma assim que eu quero ver se tu tem pique Faz uma assim que eu quero ver se tu tem pique Vê se tu tem pique Vê se tu tem pique Tenho conteúdo, não, você só tem ouvinte Faz uma assim que eu quero ver se tu tem pique Mais uma vez moleque chegando, zoando, pousado na minha carreira Mais uma vez eu deitando no beat, surfando na vibe de qualquer maneira De qualquer maneira eu vou surfar na vibe, não acha que eu tô de brincadeira Minha rotina é muito corrida, comendo buceta toda sexta-feira Falo demais pode ser tonem aí, vai tomar no bu Eu rimo, não brinco, sem viço, comendo essas putas do Grajaú Eu rimo, não brinco, sem viço, comendo essas putas do Grajaú Eu rimo, não brinco, sem viço, comendo essas putas do Grajaú Mais uma vez moleque chegando, zoando, pousado na minha carreira Mais uma vez eu deitando no beat, surfando na vibe de qualquer maneira De qualquer maneira eu vou surfar na vibe, não acha que eu tô de brincadeira Minha rotina é muito corrida, comendo buceta toda sexta-feira Direto do recanto, acenato, mídia, salto, recalcado, nem reage Foda-se se é estourado, eu tenho conteúdo, não, vocês só tem ouvinte Faz uma assim, que eu quero ver se tem pique Com DJ Jeff, é só tiro cerdeiro, carai Sai da frente, se não quiser virar estampa de camisa Então vem, vai ter que aturar, eu com a levada mais pra frente Quase vaga mais pra frente